Boa noite a todos. Nós somos um coletivo teatral em Labaca, de Afinadas Teatrais, constituído de artistas daqui da região dos lagos, eu, orgulhosamente, de Cabo Frio. Eu, de São Pedro da aldeia. Nós estamos radicados no Rio de Janeiro já há alguns anos e é com imenso prazer que a gente faz o nosso trabalho a partir também das coisas, da cultura da nossa terra. E é bom que todos saibam que o São Antônio lá no Rio está encantando muita gente, está deixando o seu recado com muita gente lá no Rio também, não só aqui. Essa apresentação de hoje é muito especial pra nós por inúmeros motivos. Primeiro que os bonecos que a gente usa nessa encenação, os bonecos que a gente apresentou ali são bonecos feitos a partir dos bonecos originais de São Antônio, de reproduções fiéis, que todos foram concebidos naquela oficina ali lá de cima, onde tem aquele tanto de boneco pelas mãos de Tânia e o boneco do São Antônio a partir das mãos de Tânia. Eu devo a minha vida teatral a José Faturi Rio, eu tenho orgulho de dizer que faço parte da primeira geração de criança, cresce na coxinha no círculo de 1983, 84, 85. Eu faço da primeira, você faz da segunda. Então, estar aqui nesse chão é um imenso prazer pra gente. Segunda-feira, dia 8, completa 28 anos da morte de São Antônio, então o espetáculo de hoje também é mais do que o espetáculo, pra relembrar isso, pra que a gente nunca esqueça das nossas referências, das referências que a nossa terra tem que alimentar. Esse livro, eu já estou numa batalha lá no Rio, pra ele ter a sua reedição, pra estar trazendo esse livro, pra estar nessa biblioteca, nessa região. Ela não está na Biblioteca de Cabo Frio, ela não está no Centro Cultural de Arraial do Cabo, não está em São Antônio da Aldeia. Esse livro precisa voltar a fazer parte da cultura, da educação da nossa região. Então, foi pra isso que ele foi descrito. A gente está lá na batalha, e quem puder ajudar nessa batalha, é só acompanhar a nossa página no Facebook, em Labarca, jogada aqui atrás. Nós também temos um blog, onde a gente escreve, são os trabalhos que a gente realiza, sempre partindo teatro documentários como esse. E a gente tem um site, quem quiser estar acompanhando, pode acompanhar o site também. A gente vai montar de novo a nossa banquinha do lado de fora, porque a gente tem algo que é um caderno, que é o nosso registro afetivo de todas as apresentações que a gente fez. No ano passado, ano de estreia desse trabalho, a gente conseguiu realizar 25 apresentações em 10 espaços diferentes, sempre dessa forma, nesse tipo de assembleia, com esse tipo de espojamento. Essa é a primeira desse ano, e até o final do ano a gente quer chegar à apresentação de número 50, com certeza. E aí, quem gostou do trabalho, quiser deixar um recado, por favor, escreva no livro. Junto do livro, tem postais sendo vendidos, para estarem contribuindo por muitos artistas. E, no mais, é também uma imensa honra dividir o palco com o artista a quem a gente dedica esse trabalho, o Clarencio Rodrigues, o grande artista popular que eu tive a honra de conhecer também na maturidade. A gente abriu o caminho do verdadeiro mestre poder estar se apresentando aqui agora. Então, dentro de instantes, Clarencio Rodrigues, um sorriso de serviço especial. Obrigado. Obrigado.